...com cola branca, depois passou cola branca em cima de novo pra dar esse ar emborrachado e aqui você passou a tinta que eu não lembro. Qual era a tinta? Qual que é a tinta? Essa daí é tipo latex mesmo. Tipo latex. Tá vendo só? E tá pronto aqui. Você pode fazer... Esse era aqueles antigos mesmo. Bem antigos, aquele que quebra, porque esse daqui não quebra. Esse é aquele daquele tempo. Tá aquele tempo de 32 rotações. E pode fazer... Você ainda tem esse coisinho? Tem. Ele veio aqui a primeira vez. Ó que bonitinho, ó. Ele vai e volta. Pintou aqui azulzinho, ó. É disco mesmo, viu gente? Entortadinho dá pra servir aperitivo, né? Dá pra fazer bem bonitinho, né? Tá bonitinho isso. Então vamos ver como faz? É. Vamos entortar disco então. Sabe aqueles velhos que estão aí? Esse, coitado, não tem mais risco porque é um só. De quem é esse aqui? Every picture tells a story. A history. De quem será esse? Rod? Rod Stewart. Rod Stewart. Lembra dele? Ainda tá visto. O disco é que já foi. É. Então a água tem que tá bem fervendo, ó. Uma panela com água bem fervente. É esse que é o negócio. Ah. Se você não explicar isso direitinho pra elas, elas querem colocar no forno. Olha, você vai indo, ó. Vai pressionando aqui. Quando você tira, ele já começa a embabadar, tá vendo? Ah, tá. Aí você ajuda com a mão. E só na pontinha, né, D? Pois é, você pode fazer até cachipô. Se você tiver uma panela alta, você enche de água, deixa fervendo e você coloca uma travessa dentro, ou de barro, ou de qualquer outra, ou de alumínio. E você pressiona o disco, porque aí vai tá cheinho de água. Ele amolece, tá? Você coloca a panela, uma panela alta cheia de água. Põe aquele negócio aqui como uma forma. Então você coloca ele aqui, ele vai amolecendo com esse vapor. Aí você vai entortando, ele vira um cachipôzinho. Você entende? Entende? Não, não entendi direito. Vou explicar. Presta pra mim uma. Não, pega aí embaixo. Aqui tem? Tem um negócio de barro aí dentro. Ah, legal. Aí sim. Aí eu vou entender. Aí você vai entender. Vou pôr aqui. Isso, na água fria, viu? Antes. Por quê? Ah, porque agora você podia ter queimado o dedo. Ah, tá bom. Uma panela alta, tá? Aí você vai colocar aqui. Uma panela maior, porque aí esse vapor vai amolecendo aqui também. E você vai pressionando. Isso vai levar uns 10 minutos. Primeiro que essa panela não é alta, tem que ser bem alta com mais água. Ah, entende. Pra água chegar aqui, ó. Ah, pra ficar pertinho do disco. Isso. Entendi. Tá? Aí ele chega juntinho. Ah. E você vai amolecendo. Ele vira um cachipôzinho. Tá. Tá? Agora a gente vai só deixar aqui de lado, porque não dá pra tirar. Não dá pra tirar? Não. Você vai queimar a mão, Ana Maria. Não vou não. Ela quer uma hora queimar essa mão. Não, eu já queimei várias vezes a mão aqui. Vai. Vai mesmo. Você acha, né? Vamos ver. Espera. Agora um paninho. Ah. Não, eu também. Sou boba, mas nem tanto. Nem tanto, né? Sou boba, mas nem tanto. Espera aí que eu tiro que eu tô atrapalhando você aí. Ó. Já te deu. Nossa, ela é boa de fogão. Até o paninho chegar. Já foi. Olha, Ana, você pode ir descendo mais, olha. Ah, tá. Mesmo que eu tenha uma... Ó. Você vem descendo. Mas e aí, depois como é que eu dou o formato pra ficar igual em tudo quanto é lugar? Você também vai queimar a mão. Não, mas aqui é fácil. Ó, porque ele não fica uniforme assim, igual aquele que eu fiz. Fica, fica, porque esse eu tô mostrando que desce mais, você faz um babado maior, menor, olha. E se não der certo, você volta com ele na água. Ah, porque eu posso continuar. Depois que eu embabadei, eu posso voltar lá e embabadar de novo? Claro. Você pode achar que tá pequeno, você quer vir com esse negócio até aqui, o babadinho até aqui, você vem. Ah, eu... Vocês vão fazendo... É, vocês vão fazendo a experiência, cada uma na sua casa. Pega aí um dia de feriado. E quanto mais água tem, o mais... Quanto mais água, mais você vai chegando aqui pra dentro. Por isso que eu disse que é fácil de fazer cachipozinho, pra colocar violetinha. E aí você recomendaria o quê? Um disco desse tamanho pra fazer cachipô? Cachipô é desse tamanho. O pequenininho fica... Não, não dá, ele não dá a volta, ele não sobe. Ah, tá. Ele não tem altura. E aí, no caso de eu fazer o cachipô, eu não preciso nem tampar esse buraquinho. Não, porque aí a água passa, por isso mesmo. A ideia... E a ideia também pro relógio, que eu queria... Ah, você vai fazer um relógio. Eu vou voltar pra fazer um relógio, imitando uma tampa de refrigerante aqui. Como? Tá, eu vou fazer todo o babadinho, miudinho. Em volta. Em volta. E vou imitar uma tampa de refrigerante. Grande. Grande. Refrigerante, gigante. Gigante. E aí, vou pintar de branco, vou fazer a sigla aqui. Vou colocar a máquina do relógio. Tá vendo? Aqui você usa já pra colocar a máquina do relógio. Ah, pra passar a máquina do relógio. Com aquela tintinha que estufa, a gente faz os números. Ah, com a puff? É. Ah, você vai... Quer dizer, hoje é a primeira aula. É, hoje, por favor, entortem direitinho os discos, deixem todos tortinhos. E aí, a segunda aula, eu venho ensinar a fazer o relógio com esse disco. Por isso que você tá embabadando só a pontinha. Só a pontinha, porque depois eu vou fazer mais embabadadinho ainda. Tá. E aí, vai colocar, vai tintar. O que eu preciso ter lá em casa? Que tipo de... Tinta branca. O que? Latex? Latex. Pega bem aqui. Pega. Pega, pega. Esse disco aqui, eu nem preciso alixar, porque ele já tá todo riscado. Agora, o disco que for novo, vocês vão ter que passar uma lixa. Tá. Pra pegar a tinta de... E tirar esse rótulo daqui, coloca na água com que boa, candida, cloro, qualquer coisa assim que solta rapidinho. O rótulo. O rótulo do disco, tá? Coloca na água. E aí, vocês vão embabadar. E deixar certinho, esperando aí com uma base branca, esperando que eu vou ensinar a fazer vários modelinhos de relógio. Não só a tampa, como com bichinho. Tá. Eu passo a primeira mão, duas mãos de tinta latex. Duas mãos de tinta latex. De um lado e de outro. É. E fico aguardando. Já não embabadado. Isso. Tá bom. Tá bom? Tá bom. E aí, ó. Imaginação também, criatividade, tá por sua conta, né? É lógico. Olha, já embabadou tudo lá, mãe. É. Viu só? Obrigada, né, gente? Imagina. Uma boa semana. Obrigada. Até logo. Até logo. E aqui, ó, vamos ver a quantas andamos. Trinta e oito ponto um, tá caindo. E aí, ó. ...